Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Kislev aqui no canal do Zang Então na última parte a gente recebeu o ataque dessa rebelião aqui e pela resolução automática estar levemente quebrada como vocês estão vendo Um exército desse tamanho ter essa dificuldade para derrotar isso aqui Provavelmente a gente vai perder sim algumas unidades por causa dos minotauros Mas não vai estar tão difícil quanto o jogo está falando aqui Então vamos lá Ok não temos magia Então vamos posicionar aqui, eu vou deixar os Kossaras na frente porque eles são minhas unidades mais toscas Aí vou colocar a guarda Kremlin na lateral, uma de cada lado Dois alorbadeiros de um lado Um alorbadeiro do outro Nosso canhão já vai ter que focar o Saigur, então fica aqui Na lateral O morteiro pode ficar aqui, você já vai acertar as fantarias dele Arqueiros podem ficar aqui atrás das unidades, vocês atiram por cima Os pingardeiros podem ficar aqui na direita para flanquear a infantaria deles Tá, vamos começar aqui Canhão pode atirar ali no Saigur Por que eles não vêm para cima né, afinal são uma esfera Não pensam muito no que faz Vamos certificar que o nosso morter está atirando em uma infantaria deles né Pelo visto é difícil acertar o Saigur ali né Então vocês vêm para cá, vocês vêm para cá, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui Não sei por que está tão difícil de acertar ali o Saigur né, mas tudo bem Agora parece que o canhão está atirando, então menos mal Vocês tem que vêm aqui para trás, senão não vai cuidar para fazer nada Estamos atirando no Saigur ali já, embora tenha uma pedra no caminho Não diria aquele poema brasileiro Faz uma esfera, acho que vou conseguir invadir as minhas terra É, uma brincadeira comigo né Caraca, mas o Saigur pegou uma posição defensiva aqui, está difícil hein, essa pedra aqui Sistema melhor de defesa já criado nessa pedra Então vocês atiram aqui no Saigur também Estão preparados para a pedra Agora! Cavalaria, volta Vamos perseguir as outras habilidades ali Agora que a gente está atirando com os pingardeiros ele está tomando dano finalmente O canhão aqui está com dificuldades Sim! Ative sua cabeça Deixa a galera ir perseguindo aí Alimei outra cavalaria Para vocês desse grupo aí mesmo Vocês tem que vim pegar esses Minotauros aqui Vocês tem que estar atirando essa galera aqui Aqui só tem cinco, então eles não vão fugir Aqui tem vinte, então é bom tentar matar Aqui também tem vinte Aqui tem muito mais, tem quarenta e cinco Vem todo mundo aqui brigar com esses Minotauros Porque só eles estão lutando E o general deles que a gente pega já já Vocês podem vim pegar aqui o general deles Só tem doze agora fugindo aqui Aqui tem seis, seis já era Voltou um dos grupos aqui Aqui tem cinco, também já era Agora Agora é tira queima-roupa de tu canhão aqui O Cygor roxo ficou muito louco Corre mesmo Cygor Nossa, mas vocês erraram esse tiro agora que Fiquei até com vergonha Vem pra cá e dá uma vestida atrás deles Vem pra cá e dá uma vestida atrás deles Vem vocês, tenta tirar a flecha ali dos Minotauros O Cygor ele não cai igual ao gigante Deveria né Correram Então agora é só perseguir aí Os Bestigores Então um de vocês vai pra cima do Cygor lá Porque eu não sei se o canhão vai conseguir derrotar ele Três Minotauros fugiram O senhor deles aqui tá tentando fugir também Acho que o canhão vai derrubar ele antes Só mais um Uma saraivada Aí foi Boa Aí sim Agora vamos lá tentar pegar esse Minotauros Então vamos dar uma acelerada aqui Enquanto a galera faz seus trabalhos Se bem que o Minotauros vai conseguir fugir né Uma pedra Um senhor deles aqui Eu espero que não consiga Vamos tentar evitar A Cavalaria chegou A Cavalaria chegou Mas não tá conseguindo fazer ele parar de andar Então é capaz dele fugir mesmo assim A Cavalaria já tá chegando Então talvez agora sim ele seja capturado Tá A Vida tá descendo rápido Aí Vitória pica Mais vitória Beleza Então só os Minotauros sobreviveram Então o exército não vai sumir Tem que dar uma travada fenomenal aqui Ok Vou voar do subcerco Tem que dar uma travada fenomenal aqui O Ulfric foi destruído Ótimo Saque Extrama Inimigo morto Maré da Ruina Por quê? Ah não acredito Ah não Sério isso? E ainda O portão do caos aqui daquele mod que eu falei né Que faz aparecer exércitos do caos quando as forças do caos devastam o povoado Fez nascer um aqui E agora pra minha desgraça nasceram mais três exércitos aqui dessa vez da manada do caos Então a menos que eu destrua Achei que tinha nascido dos guerreiros do caos também Ainda bem que é só a manada Ahn Então a menos que eu destrua esses três exércitos restantes A invasão vai continuar a todo vapor Então Catarinho você alcança o Sigvald E a gente conseguiria ajudar os anões se a gente atacasse ele agora Então acho que vale arriscar Para o nosso sacerdote de Ursum vamos colocar a liderança E Catarinho vamos ver se o Sigvald vai querer encarar todo mundo junto E aí Orgulhoso como Sigvald é como vocês sabem Ele acha que consegue cuidar de todas essas unidades juntos Então vamos lá enfrentar o Sigvald com a ajuda dos nossos aliados de Krakadrak Que finalmente lutarão ao nosso lado no campo de batalha Bora lá Ok começamos com 10 ventos de magia Dá para tentar pegar um pouco mais Os anões vão nascer atrás deles Então vai ser uma batalha bem intensa para o Sigvald Se ele conseguir ganhar de tudo isso aí Caramba Tenho certeza que eu estou ferrado Mas vou separar as unidades aqui de uma maneira que eu já consiga sair correndo para cima dele Porque os anões vão começar a brigar antes da gente Filhos de Ursum fiquem todos na direita Canhões Vocês na verdade também tem que ficar na direita Para conseguir acertar a galera que está lá Morteiro pode ficar aqui atrás Espingardeiros Vou tentar separar vocês aqui Dois de cada lado Pera aí Pera aí Na real É vocês dois Grupo 3 Vem aqui bem para a lateral aqui Catarin Ivan Sacerdote aqui E vamos começar então pera aí Toda minha infantaria que está Eu quero dar um lock na formação deles Só para eles continuarem Na verdade nem precisa dar lock É só mandar eles ir para frente Já podem vir para cá Filhos de Ursum Vem para cá Nosso canhão aqui que é anti-grandes né A gente vai tentar derrubar essas crias do caos Que são as mais chatas Esses invocadores da fúria aqui dos outros dragões também E o morteiro atirando essa galera aqui Catarin junto com a infantaria vem para frente Espingardeiros vem para cá Os outros vem para cá E vamos lá Vamos defender a nossa queridíssima terra ao norte Junto com os nossos aliados E eles não vieram para brincadeira não Barba longa As unidades especiais de Krakatgaki aqui Como os Os Krawls também devem estar por aqui Em algum lugar aqui ó Os Krawls São bem fortes Mas aparentemente estão vindo mais para cima de mim Do que tudo né Então Vamos voltar a formação aqui Os Cisca aqui Pode atirar nessa carruagem aí Vamos tirar esses salteadores montados Vieram desafiar os filhos de urso O que vocês pensam que são? Sacerdote Jurson, venha aqui ajudar. Ivan, venha brigar também. Acho que com uma carruagem vou conseguir botar a minha galera pra correr. Vamos ver como é que tá nos aliados aqui do outro lado do front. Vamos lá, galera. Eu sigo onde acho que ele veio brigar com eles aqui, não sei onde ele tá. Mas enfim, vamos flanquear aqui essa galera. Vocês podem atirar aqui no canhão dos infernos deles. Nosso filho de Jurson tão sinistros agora, lutando no campo de batalha. Vamos cavar as espadas do caos aqui, os regimentos renomados lá do Archeon. Extremamente forte se a gente não tomar cuidado, então... Vamos tentar mandar lá o máximo de ajuda possível. Minhas três cavalarias devem ser mais que o suficiente. Vocês vêm brigar com essas crias do caos. Catarin vai ali tentar salvar o nosso... Nosso morteiro. O Sigvold tá aqui no meio brigando, acabei de achar ele. O Sigvold, você encontrou o seu fim. Essa unidade tá bem machucada, volta. O canhão dos infernos já tá quase morto. Os fadas do caos aqui estão sendo cercadas agora pela gente. Os montantes, então não vão sobreviver por muito tempo. Esse pode ser grande, mas a gente é ruim. Todo mundo no Sigvold agora. Botamos pra correr aqui os... Cadê meu canhão? Botamos pra correr os trolls que vieram atacar a gente. Agora é dar um auxílio lá do outro lado pros nossos aliados. Como a gente puder. Então vamos lá perseguir... Unidades. Tem alguém jogando magia, mas eu não sei quem que é. Nem pra utilizar magias de combate da Catarin. Essa aí vai fugir, então tenta pegar esses guerreiros do caos aqui. Salteadores nem é tão problema, então vamos tentar pegar os guerreiros mesmo. Todo mundo aqui tenta vir pegar o Sigvold, né? Porque se ele fugir não vai ser nada legal. Menos nossas artilharias, que senão vocês vão matar a gente. Bom, um grupo do Silvio de Urso pode ir lá tentar pegar o Sigvold. Não sei se vocês são lentos, mas... Quem sabe vocês conseguem. Muito bom, Karakadagak. Conseguimos defender suas terras. Vamos só acelerar agora, só tem o Sigvold vivo. Meus três grupos, por favor, vamos lá pegar o Sigvold. Não quero que ele continue vivo. Passou vergonha, hein, Sigvold? Os nossos pingardeiros vão matar ele antes. Quem que tá lutando ainda? Só tem cinco, vai sumir, então tchau. Vitória acirrada. Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo. Eles já perderam várias. Nós, aliás, também aqui saíram quase ilesos. Vamos executar os prisioneiros. Com isso a gente elimina o exército inteiro do Sigvold. Assassino da soberba. O orgulho precede a queda, sempre. Derrotou o príncipe Sigvold, o magnífico. Chance de roubar um item mágico para o pós-combate, 5%. Renda gerada por todas as construções, mais 10% para a província local. Coro do Comando eu já tenho. Vagabundo. Quem quer acordar na mesma vilareja ou cidade todo santo dia para fazer as mesmas coisas de sempre? Ninguém. Ninguém? Já imaginava. Eu na vida. Só que não. Então vamos passar pra cá. Vamos voltar aqui pra cidade, né. Agora a gente tem a batalha lá com o Archeon e o outro exército do Sartorael. Vamos botar a manteiga posição. Ainda bem que a gente conseguiu defender aqui o Krakadraki. São aliados poderosos pra estar do nosso lado. Então eu valorizo bastante eles estarem aqui. Obviamente que eu poderia vir aqui com esses dois exércitos, me jogar aqui em cima do Archeon e quem sabe até resolver o automático. Mas eu não quero fazer essa luta da forma fácil. Eu quero realmente defender a cidade. Então, eu não vou pra cima deles. Deixa eu ver só qual conta mais forte desses dois exércitos aqui. Três morteiros, bastante fantaria, aqui tem cavalaria e magia. Se esse aqui tivesse magia, eu acho que ia ajudar bastante. Só que eu não queria passar essa bruxa aqui, talvez eu deixe ele em outra cidade. Mas por enquanto eu acho que eu vou deixar ele aí mesmo. Vou colocar ele aqui um pouco pra trás, né. Porque eu não sei se o Archeon vai querer atacar ele que tá fora da cidade do nada. Vamos esperar daqui atrás. Com ação danificada ignora. Aqui eu só vou ignorar essas rebeliões. Como eu disse, se eu perder ali a província, não tô ligando tanto. Então, é só passar o turno. O fogão vai ser esses exércitos da manada do caos aqui. E esse aqui que surgiu agora também, né. Porque quanto mais exércitos a gente tiver que enfrentar, pior. Mas contanto que o Volksgrad esteja em pé, eles vão demorar pra chegar perto das nossas províncias. Mas eu não sei se o Volksgrad vai continuar em pé nesse turno, né. Porque eu acho que eles vão me atacar agora. Se eles decidirem fazer eu esperar eu sofrer atrição, aí... Ah tá, vieram atacar. Ótimo. Então a gente vai ter que se defender de todas as unidades. Muita infantaria dessa vez. Temos dois unidades escolhidos. Três canhões dos infernos, o que não vai ser nem um pouco legal. Na verdade, cinco canhões dos infernos. Então vai ser uma batalha um tanto quanto complicada pra gente. Vamos ver se a gente consegue pelo menos machucar o máximo possível de unidades. Quem sabe até machucar o Arkham e o Sartor Oil em pessoa. Então vamos salvar. E vamos pra uma batalha de cerco muito importante na nossa campanha. Ok, não temos magia ao nosso lado dessa vez. O Arkham divide os exércitos dele em duas partes aqui. Aqui temos os três canhões dos infernos exércitos dele e ele aqui na frente, né. Crianças do Caldas, infantaria. Então a maior parte da infantaria dele tá desse lado aqui, com os gigantes. Bom, pra segurar a infantaria dele eu vou ter que usar minha guarda Kremlin. Então eu vou colocar três guardas Kremlin aqui pra proteger o muro. Por enquanto os seis aqui, deixa eu tirar vocês, só pra eu saber onde tá todas as minhas unidades. Pera aí. Organizar a unidade pra cerco é um tanto quanto complicado. Tá, vem pra cá vocês. A gente tem bastante galera de espingarda, então por enquanto... É, aqui só tem monstros, então a gente tem que tirar o máximo possível aqui. Arqueiros podem ficar aqui. Aqui também. Sacerdote de ursum, você vai ser mais útil aqui. Beleza, todos vocês aqui saem do modo escaramuça, entram no modo de guarda. Nosso urso de guerra blindado aqui, que eu acho que vocês não viram ele ainda, né. Tem uma armadura bonitinha aí. Vai ficar aqui defendendo o portão junto com o grupo de alarbadeiros, caso eles entrem. Lembrando que eu vou ficar meio longe, né, porque da última vez... Ah, se bem que o portão abriu da última vez, porque eles tinham quebrado, né. Então, fiquem só aqui pertinho mesmo. Urso de guerra pode ficar aqui. Fica um grupo de apoio aqui atrás, que vai ser preciso. Vocês que aqui atrás também, que a gente vai precisar. Nosso canhão pode ficar aqui atrás, não sei bem onde colocar ele. É, enfim. Tá, em fantarias a gente vai colocar o nosso morteiro aqui, porque tá vindo outro grupo lá, cheio de fantaria aqui atrás. Aqui a gente vai colocar outro grupo de alarbadeiros pra proteger o portão. Um de cada lado aqui, um aqui, um aqui. Força de guerra aqui no meio, Sergov pode ficar aqui. Um grupo de fantaria sobe aqui. Um grupo de espingardeiros pode vir aqui. A gente tem que machucar o máximo possível. Minhas águias, elas vão ficar... Tentando pegar ali aquele canhão dos infernos, então vou deixar todas elas aqui por enquanto. Ah, quem falta? Duas guardas Kremlin aqui. Vamos colocar... Aqui, pra ativar essas duas torres. Na verdade a guarda Kremlin aqui, sai daqui. Vocês dois vêm aqui, porque aí se o canhão dos infernos do Sartorel começar a atirar, a gente consegue machucar as duas das mais fracas. Ah, a gente tem outra torre aqui pra ativar, então vem aqui. Falta alguém, se ajeitar. Aparentemente não. Se a guarda Kremlin aqui, eu vou deixar ela aqui no meio pra eu ver onde ela vai ser precisa. Tentar até espalhar mais essa galera aqui, pra ativar essa torre aqui da esquerda também. Então, seja o que o urso 1 quiser, vamos começar. E minhas águias já podem vir aqui pra trás, que é o canhão dos infernos deles já estão atirando. Por sorte, eles estão no alcance do meu canhão da minha torre aqui, então a gente pode começar a atirar neles. Antes que eles machuquem muito nossas unidades. Então, uma torre em cada canhão aqui. Vamos lá. Se a gente conseguir sobreviver esse cerco, meus amigos, será uma vitória lendária. Eles estão bastante focados em tentar derrubar aqui as minhas arqueiras, ou os canhões, né? Então, eles nem estão preparados pra ver a revoada de falcões que estão vindo atrás deles. Já atrapalhamos um pouquinho, volto pra cá. Como é que estamos aqui? Estão tomando bastante tiro aí das nossas galeras. Vamos lá, vem a infantaria deles. Preparem-se, homens. Pode continuar atirando aí no canhão dos infernos. Atira nesse aqui que tem mais gente agora. Agora a verdadeira batalha começa aqui no muro. Vamos subir essa galera aqui pra dar uma força. Temos um gigante batendo no portão aqui. Por enquanto não é uma ameaça muito forte pra gente. Vocês podem tentar focar aqui no Sartorael, pra ele parar de soltar magia na gente. Vamos fazer essa galinha cair melhor. Tá, meus falcões. Vamos ali pegar os outros canhões que estão muito longe. Aqueles ali a gente não vai conseguir pegar. Tá, esse portão aqui eu duvido que vai ser quebrado. Porque tá em 3%. Então, vocês só vieram passar vergonha, meus queridos. Não sei bem do que a gente tomou todo esse dano aqui. Acho que foi magia de Sartorael, pra variar, né? Então, vocês vêm pra cá. Essas águias já estão indo lá cuidar da situação. Vocês podem vir aqui e atirar na lateral aí, nas unidades. Tá vindo bastante fantaria aí pra cima da gente ainda. Essas águias já chegaram lá no alcance dos canhões, então, cheguei a atirar. Nosso general pode se aproximar aqui, porque tá vindo umas unidades aqui. Portão em 68%. Sartorael quase morto. Beleza, caiu. Agora, foca no gigante aqui. A gente conseguiu derrubar um gigante antes que eles quebrem o portão, mas já estamos no lucro. Atira nesse aqui, que tá mais machucado, primeiro. Colocar em slow motion rapidamente, aqui pra gente dar uma olhada no campo de batalha, né? Vou botar a batalha nas torres aqui. Aqui são os escolhidos, né? Esse aqui eu duvido que eu vou conseguir derrotar. Aqui também, acho que são escolhidos. Então, guerreiros do caldo de alabarda. Quebraram o portão ou não? Os inimigos vão apoiar as escadas. Aonde? Aqui onde estão meus arqueiros. Então, volta pra cá. Vocês guarda Kremlin. Vão defender aqui a posição das escadas. Se prepara aqui, porque eles vão vir. Então, você pode tentar vir aqui ajudar contra esses escolhidos. Nosso general tá indo lá dar uma força. O morteiro pode tirar esses escolhidos aqui, mesmo que seja machucando a gente. A gente machucou bastante das unidades deles. Pelo menos uma das mais importantes aí morreu, que é o Sartor Ael, né? Destruí os nossos portões. Então, agora é hora. Vai vir gente invadindo aqui com tudo. Nosso canhão. Que não é esse aqui. Pode tentar tirar aqui nos... gigantes que estão entrando. Derrotar escolhidos é bem difícil. Na batalha de muro. Vocês tentam vir aqui e empurrar eles pra trás o máximo que vocês conseguirem. O gosto de ganhar blindado vem pra cá. Ajuda aqui a brigar com essa galera. Vocês vêm pra cima dos gigantes. Um de vocês pode ficar aqui virado mesmo. Pra acertar as unidades que passaram. Tem alguém batendo no portão aqui? Tem. Uns trolls. Então, só faz a formação aqui e espera. Águias. Tá na hora de vocês tentar vir ajudar aqui. Eliminar esses escolhidos. Vem todos vocês aqui. Os fantareia tá correndo. É muito gigante pra gente matar. Estou tentando o melhor gente pra acontecer com aqui. Mas é muita gente. Teremos nossa primeira cidade devastada. Nas mãos dos guerreiros do caos. Bom, todo mundo que tá aqui tenta virar aqui. Pra acertar as unidades que estão lá embaixo. Esses aqui se machucaram bastante. Tentando quebrar o portão aqui, né? Então é bom pra gente. Tem mais unidades completas e a gente vai se eliminar melhor. Enquanto eles não querem o portão, a gente pode subir aqui pra ajudar a brigar com essa galera. Tá, eles conseguiram conquistar o portão aqui. Mas ainda não pegaram o centro da cidade, então a gente pode continuar atirando neles aqui de cima. Arkham tá bem machucado. Pega o canhão de volta aqui. E atira nesse gigante aqui. Botamos os guerreiros do caos aqui pra correr. Vamos descer nas fantarias lá pra ajudar. Morteiros, vocês podem acertar alguma unidade aqui sim. Pode ser os guerreiros do caos aqui. Você acabou a munição, vem lutar aqui em corpo a corpo. Vamos pegar o meu centro da cidade ali. Ainda estamos vivos e lutando como podemos, então a batalha não acabou. Essas águias estão aqui lutando bravamente contra todos os escolhidos que tem aqui. Se vocês correm, vai ser ótimo. Então vocês, desçam pra cá agora. Morteiros podem continuar acertando as unidades. Vocês, vem pra cá e tenta derrubar esse canhão. A gente matou mais de 70% dos unidades deles, praticamente. As unidades deles correram até. Vamos perseguir aqui os escolhidos. O general vem brigar aqui com as unidades deles. Vocês, vem pra cá pra acertar essas cavalarias do caos aqui, né? Acabou a munição de vocês, então descem aqui pra brigar com os cavalarias do caos. Vocês, desçam ali também. Derrubamos um gigante que estava no centro da cidade ali. Vocês agora podem acertar o outro. E aí só vai sobrar o Arkion, aí eu não sei como é que eu vou matar ele. Vamos lá, galera. Lutem até o último homem. Que a gente não vai desistir tão fácil dessa cidade. Vamos lá. Vem pra cá vocês. Vocês podem ir perseguindo aí. Mais um gigante está prestes a cair. Agora eu quero todo mundo indo pra cima do Arkion. Vamos tirar o Arkion de dentro da nossa cidade. Porque se ele zerar ali, conquistar a nossa cidade, a gente vai perder. O general não pode morrer, senão a gente vai perder também. Vem todos vocês aqui pegar esses guerras do caos. Guarda-creme em Alarbadeiros, vem aqui. Vem aqui. Vamos lá, lutar pela nossa cidade, minha gente. Como estamos aqui, minha gente. Nada bem, eu imagino. Mas pelo menos vocês estão tentando. Se chegar a zero, perderemos a nossa cidade. Então temos que vir com tudo pra cima do Arkion. O general também pode vir aqui e dar uma força. O morteiro para de atirar na gente. Atira em qualquer outra coisa. Pode ser, sei lá, desse grupo aqui. Recuperamos eles aí da cidade. Os misiles vão flutuar. Águias vêm pra cima do Arkion também. Na real, vêm pra cima dessa galera aqui. Pegue eles aí! Quando tiver uma unidade disposta a lutar aqui, a gente não vai desistir dessa cidade. Cuidado para o combate! As guerras do caso aqui vão sumir. Vamos ver ele ajudar aqui agora. Não, meu general vai ficar de longe dando tiro aqui no Arkion, já que ele tem uma pistola, né? Vamos dar esse mole de perder o general, porque ele que tá mantendo todo mundo junto aqui. Todo mundo pra cima do Arkion aqui. Águias vêm pra cima das guerras do caos. Vai fazer eles escorrer, porque a gente precisa de desinfantaria. Morteiro, sua munição acabou. Sai daí. Guarda Kremlin ganhou a batalha com os guerras do caos, então agora é só perseguir. Até agora eu diria que está sendo um sucesso essa batalha. Não um sucesso total como eu queria, mas... Conseguimos defender a nossa cidade. Por menos por enquanto, a gente tá destruindo aqui os dois senhores lendários mais importantes da facção. E até então tá tudo certo. Só que agora entraram mais monstros, então... Acho que agora sim a batalha tá perdida pra gente. Então esses grupos aqui vão sumir de qualquer forma. Só vamos certificar que o Arkion vai morrer mesmo. Pode só um tec, gente, por favor. Mata o Arkion. Tá quase 200... 100... Vamos lá. 20... Morreu o Arkion. Vamos vir pra cá. Quem tem munição ainda acerta aquela carruagem ali. Até presta desculpa pelo cerco que tá demorando tanto, gente, mas... Eu não quero acelerar nenhum momento desse cerco. Eu adoro fazer batalha defensiva e quando é difícil é mais legal ainda. Agora acho que já era. Não tem como eu vou defender desses monstros que tão chegando. Mas olha o tanto de unidade deles que a gente matou. Sobrou 75. Isso em uma cidade que eles atacaram a gente com dois exércitos. Agora é só destruir o exército que sobrou. E acabou pra eles. Agora acabou mesmo. Bom, fiz o meu melhor. Espero que vocês tenham gostado. Beleza. Sergov e Demichev morreram como um herói. Causando todo esse estrago no exército dos dois aqui. Mas felizmente... Não foi o suficiente. Pior pra eles agora que vão se ferrar. Porque eu vou ir com esse exército cheio aqui pra cima deles e tentar derrotar o que sobrou. Não vou nem tentar reconstruir Volksgrad agora. Porque esses três exércitos aqui e esse aqui. Eles podem acabar tentando invadix leve. Então se eu tentar recolonizar eu vou só perder metade do meu exército fazendo isso. Mas eu vou ter que colonizar porque se eu deixar o portão do caus ali tem chance de nascer um exército. Então toda uma situação bem complicada. Vamos ver se eliminando pelo menos esses exércitos da facção principal do Criado. A gente impede aquele evento da Maré da Ruína. Porque eu acho que o evento da Maré da Ruína só se aplica às facções secundárias. Enquanto a facção principal estiver viva. Se eu não estiver enganado. Porque se eles voltarem mesmo com a gente derrotando essa facção aqui aí ferrou. Um sacrifício lindo aqui em Volksgrad pra defender o local. Não tem que ser em vão né. Senão vai ser bem chato. Mas foi quase. Se os monstros não tivessem conseguido invadir pelo portão lá. Eu teria conseguido ganhar destruindo ele com as torres. E se eu tivesse conseguido segurar a cidade inteira ali ia ser uma maravilha. O impacto de inogressão aceito já que eu estou enganado com tanta gente. Mas os monstros já estão aqui do nosso lado. Vai ser meio problemático. Vamos eliminar aqui a rebelião. A gratidão dos heróis. O exemplo que você deu é inspirador. Os heróis sob sua liderança têm orgulho de cumprir suas vontades. E ainda aceiam por isso. O custo de todas as ações de herói diminuiu. A ironia é depois de um cerco lendário desse que a gente defendeu. Eu vi um evento desse. Então vou considerar que foi uma homenagem ao carinha que morreu a defender na cidade. Que ele merece. E aí pra cá. Você desce pra cá. Já estamos voltando. Vamos colocar a chuva de granizo. Aqui pro Ivan vamos colocar a vestida mortal. E aqui em Kislev está na hora de montar outro exército. Pode ser esse cara aqui. Porque a gente perdeu um exército inteiro. Então a gente precisa repouro. Esse aqui. Põe dois morteiros. Guarda Kremlin de monte. Por enquanto só. Esse exército aqui. Pera aí. Vem. Coloca aqui. Quanto de alcance a gente gastou pra mim aqui? Quarenta. O que que sobrou do direito de ter? Guieiros do caos. Dois canhão dos infernos. Aqui trolls. A gente não tem cavalaria pra perseguir essas unidades. Então eu realmente não sei se a gente vai conseguir... Botar eles pra correr. Eu sei que se eu vier atrás deles aqui. Eu vou ficar só com 20% de movimento. E talvez eu não consiga fugir... Da manada do caos. O que é um problema. Eu devia ter deixado aquele exército ali em cima mesmo. Eu mandei eles vim aqui atacar. Mas... Nem sei como é que eles vão fazer. Não sei como é que eles vão fazer. Tá lá. Backland... Vem brigar aqui com... Essa galera aqui. Ostland. Eu preciso de você também. Vem pra cá. Pelo menos meus aliados parecem estar se movimentando agora. Um gring seria muito bom também se você viesse aqui me ajudar. Cracadrack também, por favor. Me dá um help. Que a situação não tá fácil. Vamos ver. Eu vou atacar esse cara aqui. Não, eles vão conseguir recuar. Se eles conseguirem recuar... E eu nem... Tá, eles não conseguem recuar. Ótimo. Só que eu não sei se eu consigo ganhar desse exército. Provavelmente sim. Porque eles não têm escolhido. E os trolls, eles não são tão fortes. Contra minha guarda crêmer. E os alarbadeiros. Então eu vou tentar lutar. Aí eu vou recuar pra minha cidade. Depois que a gente ganhar. Mesmo que eu não consiga derrotar o exército inteiro. Porque eu não vou ter como perseguir. E não dá pra atacar de novo. Senão eu vou ser emboscada pelas homensferas. Então bora lá. Ok, não temos magia pra nos ajudar. O ideal é a gente ir pra cima deles aqui o mais rápido possível. Pra lidar com os canhões. Meus morteiros vão ser eu focar esses canhões. Arqueiros ficarem na lateral aqui. Pra acertar os trolls deles. Guarda Kremlin também na lateral. Pera aí. Os 6 aqui. Os 6 aqui. General aqui no meio. Começa. Pausa. Dois de vocês mira aqui. Os 6 aqui. Todos vocês vão pra frente. Beleza. Não persigam ninguém. Só corram em direção a eles. Antes que eles se juntem a... Os reforços. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Aqui. 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 Vocês vêm pra cá. Guarda Kremlin. Vocês aqui. Nossos arqueiros podem mirar numa cavalaria deles. Vocês miram nos trolls. Um dos cavaleiros do caos. Um dos cavaleiros do caos. Vamos deixar a galera perseguindo aí, vim para cima das outras unidades. Vou arriscar muita coisa nessa batalha aqui para eliminar esses exércitos, mas eliminando eu já estou feliz. Vou tentar derrubar esse general deles o quanto antes, meus 3 morteiros podem focar aqui no canto dos infernos deles. Vou ignorar os trolls, vim aqui, não sei se pode tirar a minha fantaria também. Os infernos deles já eram, vamos dar 3 tiros de morteiros aqui nessa minha fantaria deles. Meus arqueiros tem ataque perfurante em corpo a corpo, então é bem difícil eles não causarem algum dano na cavalaria deles. O general deles está quase morto. Tem um grupo escolhido se aproximar ali, vamos todo mundo para cima deles com os arqueiros. Eu acho que está bom de dar tiro de morteiros aí já, vamos tentar agora acertar esses trolls aqui, sei lá. Como eles são dois, vamos entrar! Eu estou mirando os trolls para eles correrem, senão eles vão machucar a gente. Vocês vêm aqui. Cada um de vocês mirando uma carruagem, que ela já está quase morta. Tenta não deixar o general deles fugir. Escreve-se para a arma de guerra. A arma de armas está pronta. Traga-se! Escreve-se! 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 O Império está pronto! Descer, rapidamente! Escreve-se! Escreve-se! Segue! Escreve-se! Caramba! Já deram quantos investidos em mim, não caí! 90 de vida! Ah, é flecha neles! O general deles morreu... Tenta eliminar esse grupo de escolhidos ali. Isso ali não pode continuar vivo. Cada morteira em um grupo, vocês nesse. Os carruais ainda não morreram, saíram com nada de vida, mas estão vivas. Acelerar aqui, enquanto a galera persegue o resto aí. Vitória! Acelerar aqui. Onde a hora de drogas... Acelerar aqui! Acelerar! Acelerar cá! Acelerar! 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 Mas sobrou dois escolhidos! Espero que tenha sido suficiente para eliminar tudo! Acho que ganhamos bastante nosso exército, mas pelo menos eu acho que a gente eliminou o exército deles, se não acho que vai demorar muito para eles se recuperarem, o território pica, ok, perdemos 3 unidades por completo, eles perderam várias de novo, vamos executar os prisioneiros aqui, eu não consegui eliminar o exército por completo, então acho que vale eu ir me matar, tentar eliminar tudo, falei que não ia fazer isso, mas acho que não tenho muita opção, se eu quiser eliminar a facção eu tenho que continuar empurrando para cima deles aqui, então vamos para cima de novo Bom, está meia meia aqui a barra, mas eu não confio muito na resolução automática, então eu prefiro tentar lutar de novo mesmo, acho que a gente não vai perder tanto e eles estão bem machucados, então acho que eles não vão causar tanto dano, vamos lá Beleza, um dos exércitos vai nascer na nossa frente aqui, é onde tem dois campeões de infernos a gente vai para cima desse primeiro né, vamos tentar ignorar o outro aqui atrás Meus arqueiros eles podem focar nesse exército aqui de trás por enquanto, toda minha infantaria junto com o senhor aqui, só vamos para cima, vocês dois acertam aqui, vocês aqui, meu senhor vem para cá, são bastante carruagens ali para gente, vamos colar aqui, só vem um grupo pessoal de arqueiros, para acertar esses trolhos aqui Vou eliminar logo essa facção, não aguento mais Será que a gente pode ir brigando com essa outra aqui, enquanto... Enquanto os outros tentam fugir da gente né Daqui a pouco todos eles vão vir para cima, mas por enquanto, vamos focar aqui e tentar derrubar essa galera Agora vocês miram nesses trolhos aqui Os cavais correram Câmera viram sozinha, volta para cá então, que eles estão vindo de novo Vamos a carruagem, dá todo esse trabalho E aí É para cima dos trolhos, não tem medo não Criança dos infernos já era Tira os três aqui então dessa galera Esses três vêm para cima do carro antes do caos, não deixa ela sair daí. Esses trozos aqui estão quase mortos também. É isso aí. Carruagem deles tomando muita flash ali agora, não vai conseguir sobreviver não Para de atirar, morteiro, atira nas... não, vai pegar mais na gente do que neles, atira nos trolls ali Ou nem atira mais na real Beleza, carruagem de cola destruída Agora falta só esses trolls aqui É, mira nessas cores aqui só pra garantir que eles vão morrer mesmo Porque caso o jogo decida me trolar aqui as unidades não sumiram né, o exército Mas é a segunda vez que a gente está derrotando o exército, tem que sumir Olha o tanto de flash que eles estão tomando e eles não morrem Agora morreu Espolidos é uma unidade muito forte, se não tomar cuidado Tá, acho que a gente eliminou a facção principal do caos agora, só vai sobrar as manadas Mesmo que esse exército aqui vai morrer para as manadas do caos agora, eles já cumpriram o papel dele Que foi eliminar a facção principal Então tá ótimo Vamos encerrar aqui Tá, o incontestável Beleza, vamos executar de novo E ainda assim ele conseguiu fugir, você está brincando comigo Foi a segunda vez que eu derrotei vocês, como é que vocês estão fugindo? Aí é sacanagem né Não acredita nisso Então volta aqui né Foi a segunda vez que eu derrotei eles, como é que eles fugiram? Depois eu ia sumir Ai ai Agora eles vão lá Sentar, recrutar tudo que eles perderam de novo Então a gente não pode fazer nada, além de ficar só olhando Bom então, vocês vêm aqui me ajudar a brigar com essa galera aqui Aqui um pouco nossos exércitos principais estão aí Quem sabe a gente consegue destruir eles de novo né Esse exército aqui, eu vou pegar ele também Vou falar para ele vir para cá Vamos abandonar essa região de Norsk aí Que realmente não dá para ficar com essa região no momento O foco é defender as cidades principais Norge Lange pode atacar esse exército aqui Aqui, Maninburgo Baía Polar E só Estou bem triste porque era preciso ter sumido né Mais paciência Estão recuando Vou acampar para recuperar tudo que eles perderam, como eu disse Da hora Exatamente isso que eu estava precisando Se não tivesse essa manada do caos eu até seguiria eles né Mas agora Vai atrasar ainda mais um pouco a derrota da invasão do caos Por simplesmente bug Como sempre Estou até acostumado Estou até acostumado já Ainda tem chance de aparecer vindo a maré da ruína Para voltar mais os exércitos dos guerreiros do caos Porque eu não destruí eles É bem provável que aconteça até A intenção era destruir antes que o Archeon e os outros heróis conseguissem voltar né Porque eu não ia ter que lutar com eles de novo Só com esses senhores genéricos aí Quando eu ataquei Eu ganhei a batalha neles com a guarnição Quer dizer, ganhei não, perdi Aí ataquei de novo, eles perderam Aí ataquei de novo, eles perderam e não sumiu Como isso? E ainda ataquei o certo, que foi o mesmo exército que eu ataquei na segunda vez Mas sei lá Mas sei lá Mesmo que eu tivesse tacado errado, o outro era para ter sumido Então É realmente uma sacanagem Que sacanagem Tecnologia pesquisada Armadura para a Infantaria de Kislevita Kislev e a Terra, a Terra é Kislev Armadura mais 10 para a Infantaria Excluindo a guarda Kremlin Construtor Construiu sobre os ossos e restos seus inimigos devotados Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções Ótimo Pesquisa Agora a gente vai colocar o que? Danos de projetos para as unidades aqui Seria ótimo Vamos pegar essa então Agora que a gente terminou de construir aqui a cidade-estado em Praga A gente tem o direito de fazer o ritual do inverno aqui O inverno sem fim Que aumenta o nosso alcance de movimento de campanha E faz acontecer uma tempestade de neve na nossa província Isso dura 5 turnos Mais que o suficiente Vamos voltar aqui com você Tem que recuperar seu exército Você só vem pra cá Catarin Só vem descendo também Eles ainda não estão na minha província Mas assim que eles pisarem aqui Eu posso fazer esse rito Todas as regiões pertencendo a você serão atingidas por uma tempestade de neve Causando atrição nos exércitos estrangeiros O problema é só que vai atrapalhar meus aliados também né No momento eu mandei eles atacar os exércitos principais aqui Eu realmente espero que eles ataquem Que eu preciso eliminar eles De qualquer forma É se eu fizer o rito agora vocês vão se ferrar muito Na hora que eu preciso usar o rito Eu não posso usar porque senão ferrou Bom, isso aqui ia ser bom também Mas eu não vou lutar contra o caos Eu vou lutar contra uma esfera né Mas de qualquer forma O vídeo já está grande Então eu vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E na próxima parte se tudo der certo A gente finaliza aí nossa invasão do caos Se nenhuma imprevista acontecer igual aconteceu agora né Dos exércitos não sumirem quando eles deveriam sumir Aí vai dar tudo certo Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha de Kiss Leve E tchau Tchau Tchau